Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 29 de junho. O ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, votou nesta quinta-feira a favor de deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. O magistrado seguiu o relator, ministro Benedito Gonçalves, e entendeu que Bolsonaro deve ser condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por uma reunião com embaixadores, na qual atacou o sistema eleitoral. O placar está agora em 3 a 1 pela condenação do ex-presidente e sua inelegibilidade. Votaram nesse sentido Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo e agora André Tavares. O ministro Raul Araújo é o único a divergir até o momento votando contra a condenação de Bolsonaro. Ainda faltam votar os ministros Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes. O brasileiro aumentou em 80% suas transações bancárias em 2022 em relação ao ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Febraban Tech, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina. A pesquisa Febraban de tecnologia bancária mostrou que 8 em cada 10 operações são digitais. Os aparelhos celulares são responsáveis por 66% de todas as operações feitas no país. Em 2022, os brasileiros fizeram 163 bilhões e 300 milhões de transações nos vários canais de atendimento disponibilizados pelos bancos, representando um aumento de 30% ante 2021. Uma taxa de crescimento recorde. A pesquisa também mostrou um aumento de 531% nas transações de pagamentos realizadas através do WhatsApp, ferramenta disponibilizada pelo Banco Central em março de 2021. O levantamento revelou recuo nas transações feitas pelos brasileiros presencialmente nas agências bancárias de 3 bilhões e 300 milhões para 3 bilhões e 200 milhões. E hoje, o canal representa apenas 2% do total. O Paraná confirmou o terceiro caso de gripe aviária H5N1 do ano, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária. A confirmação foi feita com uma ave silvestre encontrada na Ilha do Mel, em Paranaguá, no litoral. O diagnóstico ocorreu na última terça-feira. O Paraná tem três casos confirmados da doença, todos em aves silvestres da espécie 30 Reis Real. O primeiro diagnóstico foi emitido no dia 23 de junho, para uma ave encontrada em Antonina, e o segundo foi no dia 24 de junho, em Pontal do Paraná. De acordo com o mapa, dois casos em aves silvestres estão em investigação em Pontal do Paraná. Uma das aves com suspeita da doença também é da espécie 30 Reis Real e outra é da espécie Gaivota Maria Velha. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, medidas de vigilância em propriedades em torno do foco também estão em andamento. Desde maio, o país está em estado de emergências ou sanitária por conta dos novos casos. A medida é válida por seis meses. Com a terceira confirmação de foco da doença no estado, a ADAPAR decidiu suspender por 90 dias o trânsito de aves com origem dos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Pela decisão, estes municípios não podem enviar os animais para outras cidades nem para outros estados. Até o momento, não houve registro da doença em frangos no Brasil. Segundo o mapa, o Brasil tem 53 casos confirmados da doença, todos em aves silvestres. A Polícia Federal faz nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, uma operação contra o esquema de fraude previdenciária que causou um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão aos cofres públicos. A Operação Quarteto Fantasma cumpre cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Sexta Vara Criminal do Rio. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa investigada usava documentos falsos para receber de forma indevida benefícios previdenciários, como pensão por morte e aposentadoria. No caso da pensão por morte, o grupo coletava dados e cadastros de pessoas já falecidas e usava as informações para obter os benefícios no Instituto Nacional do Seguro Social. No caso das aposentadorias, a quadrilha informava dados falsos para acrescentar de modo fraudulento tempo necessário para obter o benefício. A PF estima que com a operação evitou prejuízo de R$ 6 milhões aos cofres públicos. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato previdenciário, falsificação de documento público, uso de documento falso e organização criminosa. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos emitiu um alerta após a confirmação de cinco casos de malária. Não havia registro da doença no país nas últimas duas décadas. O Centro de Controle de Doenças informou esta semana cinco diagnósticos da doença, quatro na Flórida e um no Texas. As infecções transmitidas por mosquitos nos dois estados não parecem estar relacionadas. As autoridades disseram que outros possíveis casos estão sendo investigados e pediram à população que elimine a água parada, onde se formam os criadouros do mosquito. O órgão esclareceu que, apesar desses casos, o risco de transmissão local da malária permanece extremamente baixo nos Estados Unidos. A última infecção local por malária no país foi detectada em 2003, quando oito casos foram identificados em Palm Beach, na Flórida. Quase todos os casos de malária nos Estados Unidos são importados por pessoas que viajam para países onde há transmissão da doença. E ainda nos Estados Unidos, pelo menos 16 pessoas morreram por causa de uma onda de calor extremo que atinge o centro-sul do país. As temperaturas passaram dos 45 graus Celsius em várias cidades. Somente no estado do Texas, um dos mais afetados pelas altas temperaturas, 13 pessoas morreram. A maioria das vítimas tinha entre 60 e 80 anos. As outras mortes foram registradas na Flórida e Louisiana. Mais de 79 milhões de americanos estão em alerta para as altas temperaturas, que devem persistir pelo menos até o próximo dia 1º. Os Estados Unidos enfrentam ainda a fumaça da mais devastadora temporada de incêndios florestais da história do Canadá, que voltou a atingir as cidades americanas. Diante do cenário adverso, o governo americano pediu que cerca de 100 milhões de pessoas evitem sair de casa. Por causa da alta densidade da fumaça, centenas de voos tiveram que ser cancelados. E olha só, já imaginou-se hospedar em uma mansão cinematográfica de graça em um final de semana? Pois é, em Malibu, na Califórnia, a Barbie Dream House da Vida Real está abrindo suas portas para duas pernoites nos dias 21 e 22 de julho. A hospedagem inédita acontece antes do lançamento do tão aguardado filme Barbie nos cinemas no próximo mês. A mansão à beira-mar, decorada em rosa choque, possui uma piscina, toboágua e várias áreas de relaxamento. Os fãs da boneca vão poder passar a noite no quarto com um tema de cavalo, pertencente ao namorado de longa data da Barbie, o Ken. Todas as estadias serão gratuitas, porque de acordo com um comunicado de imprensa do Airbnb, Ken não conseguia descobrir como colocar um preço na Malibu Dream House da Barbie. Afinal, a coisa de Ken é praia e não matemática. O longa-metragem será dirigido por Greta Gerig. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz Duvalli. Eu volto no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti